Gente, vamos começar então falando, já estamos no século XVIII, vamos falar do Pietismo. O que é o Pietismo? Bom, depois do período dos reformadores, houve um declínio na igreja. A igreja começou a ficar apática. Ela tinha a verdade nas mãos, mas não tinha vida. Até foi interessante, o Newton hoje de manhã pregou exatamente sobre a igreja em estado, num estado em que ela está morta, como a igreja de Sardes. E era mais ou menos assim que a igreja estava na virada do século XVII para o século XVIII. E isso é interessante porque isso aconteceu em todas as frentes. Na virada do século XVII para o século XVIII, a igreja ficou como que morta. Com a verdade nas mãos, acreditando naquela verdade, mas sem vida, sem vibração naquilo. É o que se chama de ortodoxia morta. Por quê? Porque não é uma heresia, a pessoa não é herege. Pelo contrário, ela crê em todas as verdades, ela crê na Bíblia, ela crê nas verdades bíblicas, mas não tem vida. Se você quer saber o que é a ortodoxia morta em detalhe, leia esse livro aqui, Avivamento, do Dr. Lloyd-Jones. Nesse livro, ele trata da ortodoxia morta, ele usa como preâmbulo para todo o conteúdo do livro. É no contexto de ortodoxias mortas que surge o avivamento, normalmente. E isso aconteceu, gente, exatamente quando o iluminismo e o romantismo, que nós vimos no final do domingo passado, ganhou força. Ganhou força atacando o cristianismo, derrubando, tentando derrubar os fundamentos do cristianismo. Exatamente nessa hora, a igreja estava morta, apática, sem vida, sem ação, sem capacidade de reação. E é nessas circunstâncias que surge o movimento pietista. O movimento pietista ocorre dentro da igreja luterana, dentro do ramo luterano da reforma, do protestantismo. E o que houve ali foi um reavivamento. O Cotton Mather, descendente dos puritanos, lá na Nova Inglaterra, americano. Ele é interessante porque ele é neto de dois grandes puritanos, John Cotton e Richard Mather. Por isso que o nome dele é Cotton Mather. Ele é uma mistura dos dois. Muito interessante. É um sujeito muito bacana de você ler. Tem bastante coisa dele disponível, inclusive, na internet. E ele chamou o que estava acontecendo, lá na Alemanha, de calor do fogo de Deus no coração da Alemanha. Foi assim que ele usou a expressão. Calor do fogo de Deus no coração da Alemanha. E esse movimento pietista ocorre em duas frentes. Uma com esse sujeito ali, Philip Jacob Spanner. E outra à frente com o Nicolau, num segundo estágio, numa segunda etapa. Nicolaus Ludwig von Zinzendorff. Conde Zinzendorff. Ele... Vamos falar primeiro do Spanner. Ele era um pastor luterano. E ele, como todo pastor luterano, muito influenciado por Lutero. E ele disse uma coisa interessante sobre aquela época. Se Lutero viesse aqui hoje, ele não reconheceria como seus discípulos muitos dos seus descendentes espirituais. Porque esse era o estado da igreja. Lutero, se viesse aqui, ele não ia reconhecer como discípulos dele verdadeiros as pessoas que estavam na igreja luterana. O Spanner percebia que Lutero nunca fez separação entre mente e coração. Porque essa separação começa a aparecer mais forte com iluminismo e romantismo. Nós discutimos isso no domingo passado. E o Spanner disse, não. Essa separação Lutero nunca defendeu e a Bíblia nunca fez. Ele tornou-se pastor na cidade de Frankfurt, na Alemanha. E lá ele fez algo bem estranho. Ele começou na sua igreja a reunir um grupo de cristãos compromissados em pequenos grupos de estudo bíblico e oração. Ele tinha uma igreja maior, só que nessa igreja tinha um monte de gente que não era verdadeiramente convertida. Porque, como ele mesmo disse, tinha essa situação. Então, ele tinha um grupo de pessoas que, junto com ele, se reuniam num grupo menor e estudavam a Bíblia e oravam juntos. Esse sujeito escreveu um livro importante, que é o Pia Desidéria. O que significa isso? Desejo de piedade. Ele acabou indo para a Universidade de Halle, em Berlim. Lá ele foi ser professor. E ele convidou um amigo dele, mais jovem, chamado Frank, August Hermann Frank, para ser professor de grego na Universidade. Só que o que acabou acontecendo ali, é que a Universidade começou a fazer uma série de coisas. A própria Universidade começou a estabelecer orfanatos, a estabelecer uma editora, casa para viúvas e órfãos, órfãos já falei, uma casa para abrigar viúvas, e muitas outras obras assistenciais. Na verdade, ali começou a haver, em plena Universidade, começou a haver vida novamente. Dedicação a Deus. Dedicação às coisas de Deus. Coisa que tinha desaparecido. O Frank, ele escreveu um livro chamado Pietas Hallensis, uma demonstração pública das pegadas de um ser divino no mundo. Lá ele conta toda a experiência de como eles estabeleceram tudo aquilo, como eles fortaleceram os cristãos, como os cristãos começaram a ser atuantes no meio da sociedade. E esse livro foi muito importante porque ele influenciou muita gente. Influenciou George Miller, que talvez alguns de vocês conheçam, George Miller, famoso pelos seus orfanatos. Influenciou Hudson Taylor, influenciou Francis Schaeffer. Foi uma grande influência esse livro do Frank. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, talvez mais interessante, o Spanner morreu em 1705. Quando o Spanner morreu, o conde Zinzendorf tinha cinco anos de idade. Era um garoto só. Ele estudou em Halle, mais tarde, quando já era mais velho. Tornou-se advogado e ministro do Evangelho. Ele era um conde, um jovem rico, ele era conde, e dedicou a sua vida a Cristo. A história que se conta é que o conde Zinzendorf viu uma vez um quadro chamado Ete Homo, que eu vou mostrar depois para vocês, do Domênico Fetti, esse quadro. E embaixo desse quadro estava escrito assim. É um quadro de Jesus Cristo, olhando para quem está olhando para o quadro. E embaixo estava escrito assim. Fiz isso por você. O que você fez por mim? E aí aquilo marcou ele muito. Vê aquele quadro. E aí ele escreveu o seguinte. Eu tenho amado ele por um longo período. Mas eu nunca verdadeiramente fiz algo por ele. De agora em diante eu farei qualquer coisa que ele me dirija a fazer. Então ele se consagrou totalmente ao Senhor. E é engraçado porque essas coisas são perigosas. Ele se entregou dessa maneira. E aí agora o que será que o Senhor vai dirigir ele a fazer? Sabe o que aconteceu? Ele era um conde, ele tinha terras. Muitas terras. Herdadas, evidentemente. E o que aconteceu é que na providência de Deus Apareceu um grupo de trezentos morávios perseguidos. E foram dar na porta dele. Essa foi a resposta que o Senhor Jesus deu para ele. Ele disse que ele faria, então vai fazer. Está aqui ó. Trezentas pessoas. Não é pouca gente. Certo? Trezentas pessoas. Perseguidas. Sem casa. Tinham deixado tudo para trás. O que é que fez o conde Zinzendorf? Acolheu todos eles na sua propriedade. É alguma propriedade, né? Porque você acolher trezentas pessoas numa propriedade e dar, é porque realmente não era pouca coisa. No início, houve muitos problemas, muitas dificuldades. Vocês podem imaginar, não adianta idealizar trezentas pessoas juntas. Não é fácil. Todo tipo de problema pode surgir. E ele chegou a desanimar. Ficou desanimado com o que estava acontecendo e tal. Ele não sabia como cuidar daquelas trezentas pessoas que estavam ali, que Deus tinha mandado aos cuidados dele. Mas alguma, isso aí foi, a propriedade dele era em Hernhut. E isso aí foi em 1722, que eles chegaram lá. Em 1727 aconteceu uma coisa surpreendente. É o chamado verão de ouro. De repente, houve uma transformação em todas as pessoas ali. O avivamento caiu sobre aquelas pessoas. E elas se tornaram uma verdadeira força na igreja do Senhor. Mas, gente, muita força mesmo. Vocês já vão ver. Essas pessoas foram ali transformadas. Deus aqueceu o coração delas de uma maneira tal que elas passaram a ser um verdadeiro dínamo no reino de Deus. São os irmãos morávios. As ênfases deles eram estudo bíblico, oração, muita oração. Ali tem aquela famosa reunião de oração que durou cem anos. Vocês conhecem essa? Uma reunião de oração que durou cem anos. Foi entre os irmãos morávios. Durante cem anos, 24 horas por dia, um homem e uma mulher, o tempo inteiro, em revezamento, evidentemente, pelo menos um homem e uma mulher, estavam no centro morávio orando. Durante cem anos. Os morávios, eles são admiráveis de muitas maneiras. Na assistência às pessoas, desde o início, vocês podem imaginar, essas 300 pessoas, na verdade, acabam formando uma comunidade ali. E elas vivem realmente em comunidade. E eles adotaram, desde o início, pelo entendimento que eles tinham das Escrituras, eles adotaram a simplicidade. É impressionante quando o povo de Deus se torna vivo, ele se torna simples. Ele fica parecido com o seu senhor, que era um carpinteiro de Nazaré. Quanto mais pompa tiver, mau sinal. Sinal de que está longe. Onde há simplicidade, as chances são maiores. Não é automática a relação, mas as chances são maiores de haver verdadeiro cristianismo ali. E eles viviam, então, uma vida extremamente simples, só com valores bíblicos. Viviam em comunidade e, assim, eles sempre tinham com que ajudar os pobres e os necessitados. A assistência é uma marca muito forte deles, como é de todos os pietistas. E o mais bacana, gente, é que com os morávios, começa, de fato, e com força, o movimento de missões dos protestantes. Porque vocês perceberam aqui, conforme nós íamos estudando, vocês perceberam que não havia missões protestantes. A coisa era muito insípida. Por quê? Porque os protestantes tinham que se estabilizar, eles tinham que se estabelecer. Eles tinham dificuldades dentro da própria Europa. Vocês lembram o quanto que o Calvino preparava jovens para irem para a França, que é logo ali, e se infiltrarem lá? Nós falamos dos Cinco de Lyon, que o Calvino escrevia no domingo passado. Nós falamos sobre isso, que ele encorajava eles, e eles acabaram sendo martirizados, né? Pela fé que tinha. Mas, com os morávios, começa o espírito missionário protestante. Os primeiros missionários saíram de Halle. Engraçado porque Deus fez coisas parecidas acontecerem nas duas frentes. Então, em 1706, ainda não tinha acontecido nada. Aqui em 1706, o Zinzendorf tinha seis anos de idade. Então, em Hernhut, ainda não tinha acontecido nada. Mas, em Halle, começaram a sair missionários. Em 1706, praticamente cem anos antes de William Carey ir para a Índia, missionários foram mandados de Halle para a Índia. Em 1732, missionários morávios daqui, de Hernhut, foram, é uma história muito interessante, eles foram para São Tomé. São Tomé, São Tomé e Príncipe. América Central, obrigado. Isso. Eles foram para São Tomé alcançar os escravos ali. Só que esses caras saíram, vocês veem como é que é a mentalidade, né? O que é o indivíduo chamado? Eles saíram preparados para eles se venderem como escravos, para poder alcançar os escravos. Isso é impressionante, gente. Eu não sei depois o que aconteceu com eles, eu não entrei nesse detalhe, mas é uma história muito interessante. Em 1733 foram para Jamaica, em 1735 para Geórgia, Estados Unidos. Então é impressionante o que os morávios fizeram já nessa época. Inclusive há um quadro famoso, depois vou mostrar para vocês, um quadro famoso na história dos morávios, que se chama A Mostragem das Nações. Tem uma figura de Cristo sentado num trono, no meio, e em volta dele pessoas de todo tipo de cultura, de etnia. E as pessoas que estão retratadas ali, cada uma delas tem um nome. Normalmente é o primeiro convertido de cada lugar que os morávios alcançaram. Então pintaram o sujeito que foi o primeiro convertido de cada ponto do mundo em que os morávios alcançaram. Depois vou mostrar para vocês. Muito interessante. Então os morávios realmente são admiráveis por isso aí. Uma obra de Deus ali no meio, de uma sequidão que tinha antes. E Deus fez grandes coisas. Da Morávia? Da Morávia. Eles estavam sendo perseguidos lá. Eu não sei exatamente qual era o problema lá, eu não entrei nesse detalhe. Eu sei que eles acabaram aparecendo em Hernhut, na propriedade do Conde Zinzendorf. Aí vocês têm o Spenner, o Frank, esse aqui é o quadro que o Zinzendorf viu, e aqui é ele. Então esse quadro aqui, embaixo estava escrito, fiz isso por você, o que você fez por mim? Morávia é uma região onde hoje é a Áustria ali. Ali é a Morávia. É na Europa, mas mais para... Exatamente. Mais para o leste, da Europa. Ah, aqui ó. Esse é o quadro. A Mostragem das Nações. Cada pessoa dessa aqui, retratada, tinha um nome. Muito bacana essa obra dos Irmãos Morávios. E é engraçado porque os Irmãos Morávios tiveram um impacto tremendo em cima de John Wesley. Tremendo, tremendo. A própria conversão dele se deve aos Irmãos Morávios. E é exatamente agora disso que nós vamos falar. O avivamento evangélico na Grã-Bretanha. Hoje nós vamos falar de avivamento, tá? E o doutor Lloyd Johnson sempre diz, vá para o século XVIII. Vá para o século XVIII. lá embaixo lá.